Não chore, meu bem, não chore Meu amor, não chore não Quero lhe ver sorrindo Você chora sem razão Você é minha querida, gosto de brincar contigo Eu disse por brincadeira, você fez angô comigo Não chore, meu bem, não chore Enxugue seu rosto lindo Não quero lhe ver chorando Gosto dele ver sorrindo Não chore, meu bem, não chore Meu amor, não chore não Quero lhe ver sorrindo Você chora sem razão Você chora de ciúme Eu também sou bem ciumento Meu amor, eu não te deixo Nem mesmo no pensamento Sei por acaso eu sonhar Que você está me enganando Eu tenho toda certeza Que vou acordar chorando Não chore, meu bem, não chore Meu amor, não chore não Quero lhe ver sorrindo Você chora sem razão Você chora sem razão Você chora sem razão Você chora sem razão